Atraso, mas deu-se particularmente em função da gravação do nosso presidente, do pronunciamento que vai ao ar amanhã às 8 horas e dentre outros assuntos sobre os quais nós vamos também dissertar ao longo do briefing. Então, vamos tratar da Venezuela inicialmente. O nosso governo se posicionou por meio de nota à imprensa, a qual vou ler neste momento. O Brasil acompanha com grande atenção a situação na Venezuela e reafirma o irrestrito apoio ao seu povo que luta bravamente por democracia. Exortamos todos os países identificados com os ideais de liberdade para que se coloquem ao lado do presidente encarregado Juan Guaidó na busca de uma solução que ponha fim à ditadura de Maduro, bem como restabeleça a normalidade institucional na Venezuela. O Grupo de Lima também emitiu uma nota, e essa nota está em espanhol, eu vou traduzindo para vocês, declaração do Grupo de Lima, os governos da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela, membros do Grupo de Lima, expressam seu pleno respaldo ao processo constitucional e popular empreendido pelo povo da Venezuela sobre a liderança do presidente encarregado Juan Guaidó para recuperar a democracia na Venezuela e rechaçar este processo qualificado como golpe de Estado. Exigem o pleno respeito à vida, à integridade e à liberdade de todos os venezuelanos e, em particular, de todos os membros da Assembleia Nacional e de todos os líderes das forças políticas democráticas venezuelanas, assim como a liberação imediata dos presos políticos. Renovam sua chamada às Forças Armadas da Venezuela para que manifeste sua lealdade ao presidente encarregado Juan Guaidó em sua função constitucional de comandante em chefe das mesmas e para que, fiéis ao seu mandato constitucional de estar ao serviço exclusivo da nação e não a de alguma pessoa, cessem de servir como instrumentos do regime ilegítimo para a opressão deste povo venezuelano e à violação sistemática de seus direitos humanos. Cominam a Nicolás Maduro ou chamam Nicolás Maduro a cessar a usurpação para que possa começar a transição democrática, a normalização constitucional e a reconstrução econômica e social da Venezuela. Advertem sobre a responsabilidade direta de Nicolás Maduro e dos corpos armados e de inteligência ao serviço de seu regime ilegítimo pelo uso indiscriminado da violência para reprimir o processo de transição democrática e o restabelecimento do Estado de Direito na Venezuela. Instam a comunidade internacional a seguir com atenção a evolução dos acontecimentos e a oferecer seu apoio político e diplomático às legítimas aspirações do povo venezuelano de voltar a viver em democracia e liberdade sem a opressão do regime ilegítimo e ditatorial de Nicolás Maduro. Se declaram em sessão permanente e decidem reunir-se de maneira presencial na próxima sexta-feira, dia 3 de maio, na cidade de Lima, Peru. Próximo tema é o tema da medida provisória da liberdade econômica e muitos dos senhores e senhoras estiveram hoje à tarde no lançamento da mesma. Então foi assinado nesta tarde a medida provisória que institui a Declaração de Direitos de Liberdade da atividade econômica que estabelece garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório e dá outras providências. A medida provisória, em síntese, pretende estabelecer normas gerais de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, assim como altera outras normas vigentes, itens do Código Civil, da Lei das Sociedades Anônimas e da Lei de Falência. É uma iniciativa do Ministério da Economia que objetiva restringir o papel do Estado no controle e na fiscalização da atividade econômica, facilitando o exercício de diversas atividades concretizadas em três eixos, geração de emprego e renda, atração de investimentos e modernização do Brasil. A medida provisória prevê que são direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do país, as seguintes liberdades. Liberdade de burocracia, liberdade de trabalhar e produzir, liberdade de definição de preços, liberdade contra a arbitrariedade, liberdade de ser presumido à boa-fé, liberdade de modernizar, liberdade de inovar, liberdade de digitalizar, liberdade de empreender, liberdade contra abusos e liberdade de regulação econômica. A norma, ora submetida ao Parlamento, ainda estabelece parâmetros para aferir a existência de abuso ao estabelecer a necessidade de análise de impacto regulatório previamente à edição de normas. Por fim, a medida provisória modifica e revoga vários dispositivos legais que têm pertinência com o assunto. Alguns assuntos de interesse de vocês que foram endereçados ao gabinete do porta-voz. A agenda do senhor presidente. Então, hoje, às 11 horas, o ministro Ernesto, juntamente com o ministro de Estado das Relações Exteriores, senhor Reiko Maas, ministro das Relações Externas da Alemanha e George Witschel, embaixador da Alemanha no Brasil, aqui estiveram e trataram, dentre outros assuntos, da inserção do Mercosul junto à União Europeia. Naturalmente, existem algumas dificuldades e alguns países que ainda fazem restrição à entrada do Mercosul naquela comunidade, mas, à medida que as tratativas venham avançando, nós temos esperança de que isso possa concretizar-se. Com relação à crise da Venezuela, muitos de vocês nos questionaram sobre a informação do asilo dos militares. É verdade, são 25 militares com as patentes entre tenente e soldado. Então, não existem militares de alta patente neste primeiro grupo que solicitou esse asilo. Alguns perguntaram sobre a presença do deputado Eduardo Bolsonaro em Roraima. O deputado é o presidente da Credem. E, naturalmente, sob a ótica do Legislativo, seria importante a sua presença o mais próximo possível da nossa fronteira, a fim de entender as condicionantes de momento por que passam tanto os brasileiros quanto os venezuelanos. O nosso governo descarta completamente uma intervenção e essa possibilidade... Desculpe. O nosso governo descarta completamente uma intervenção. Procede a informação que está circulando no Twitter, publicada por uma colunista sobre os pedidos de asilo? Sim, então é uma repetição da pergunta anterior. O presidente Bolsonaro autorizou o asilo? Sim, autorizou o asilo. Eles estão na Embaixada em Caracas? Sim, inicialmente na Embaixada em Caracas. Mas há a possibilidade de uma transferência, até por questões sanitárias, para um outro ambiente que esteja sob a égide da bandeira brasileira naquele território. Vocês também nos questionaram sobre o orçamento de universidades federais e eu vou valer-me da nota do nosso Ministério da Educação. O Ministério informa que não comenta a respeito do orçamento das universidades federais. Esses dados podem ser visualizados pelo CIAF. Nesse sentido, cada instituição de ensino pode informar os impactos do bloqueio em sua gestão. A medida está em vigor desde a última semana. Cabe destacar que o Ministério estuda os bloqueios de forma que nenhum programa seja prejudicado e que os recursos sejam utilizados de forma mais eficaz. O programa de assistência estudantil não sofreu impacto em seu orçamento. Assessoria de comunicação do Ministério da Educação, a quem vocês devem endereçar eventuais dúvidas, se por acaso elas ainda persistirem. Eu me coloco agora à disposição de vocês para aprofundamento de questões ou outras, por se acaso ainda ocorram. Boa noite, Tânia Monteiro, Jornal do Estado de São Paulo. Tudo bem? O senhor falou que o governo descarta completamente a intervenção na Venezuela, mas eu queria fazer uma pergunta um pouco mais específica. Numa entrevista que o presidente acabou de conceder, foi perguntado a ele que se o presidente Trump quisesse usar o território brasileiro para entrar na Venezuela e o presidente respondeu que precisava discutir isso com o Conselho de Estado, de ministros, mas que a hipótese de participarmos de uma maneira indireta, eu não dizia que é zero, mas é próxima de zero. Ou seja, ele abre, ele não descarta a possibilidade do território brasileiro ser usado pelo governo americano, caso o governo americano queira invadir a Venezuela. Eu queria saber se é isso mesmo. Se nós entendermos bem o questionamento e a resposta do nosso presidente, nós vamos perceber que a própria probabilidade por ele alavancada é de que nós não estamos, neste momento, imaginando a utilização do nosso território para uso por outras nações que eventualmente venham a operar em território venezuelano. Esta é a posição do nosso país, esta é a posição do nosso presidente. Naturalmente, os estudos são continuados, as decisões nesse ambiente no qual nós estamos conversando são decisões consorciadas e compartilhadas, particularmente com o Ministério das Relações Exteriores e principalmente com o Ministério da Defesa, a quem as forças estão subordinadas operacionalmente para emprego em território nacional, segundo a nossa Constituição. Então, não está totalmente 100% descartada, é isso? Como o presidente disse, a probabilidade é muito pequena. Sobre o 1º de maio, por gentileza, porta-voz, amanhã tem uma manifestação prevista grande para São Paulo. Eu queria saber da preocupação do governo, não só com essa, como qualquer outra manifestação contra o governo. Como é que vocês estão esperando o 1º de maio em relação às comemorações? Tradicionalmente, o dia 1º de maio, que é o dia do trabalho, é um momento onde os trabalhadores vão reunir-se, vão congregar-se, vão desfrutar da possibilidade de, em estando juntos, apresentarem, eventualmente, as suas pautas aos diversos governos, nos diversos níveis de responsabilidade executiva, legislativa e, quiçá, de responsabilidade do judiciário. O nosso aparato, os nossos estudos continuados por parte do Gabinete de Segurança Institucional são renovados a cada dia e, no momento, nós não temos absolutamente nenhuma preocupação no que toca a que esse movimento possa descambar para algum evento que não esteja dentro do controle normal que se admite junto a uma sociedade. Boa noite, porta-voz. Lisandra Paraguaçu, da Reuters. O presidente Jair Bolsonaro chegou a conversar hoje com o João Guaidó, em algum momento? Sim. Você pode dar algum detalhe da sua conversa? Boa tarde, boa noite já, né, porta-voz de Sara Soares, do Jornal Globo. Porta-voz, queria saber se o presidente chegou a falar com algum representante do governo dos Estados Unidos em relação à questão da Venezuela, se houve esse contato. Tem uma outra questão, que são dois temas diferentes. Na entrevista ao Datena, o presidente falou que vai assinar o decreto dos CACs da semana que vem, na próxima semana, e queria saber mais detalhes disso. E minha outra pergunta, ontem o senhor mencionou que haveria uma reunião entre o presidente e o ministro Santos Cruz para falar sobre a questão das propagandas. Queria saber o que foi definido sobre isso e se já é possível dizer quais são as linhas gerais que o governo vai determinar para ministérios e estatais seguirem daqui por diante. Obrigado. Essa questão das propagandas ainda está sob análise. Naturalmente, nós, o presidente da República, nosso ministro Santos Cruz, os encarregados da SECOM, eles estão analisando de fato as linhas gerais. As linhas gerais, elas não estão definidas e serão prontamente disponibilizadas para todos vocês assim que os estudos venham a estar conclusos. Como eu disse ontem, é muito importante que se entenda essa estruturação do pensamento do nosso presidente, que é imaginar um plano de comunicação estratégico. este plano é inserido dentro de uma estratégia de comunicação, ou seja, o como fazer, e a partir dessa estratégia os planos de comunicação para cada uma das especificidades que devam ser atendidas. É isso, mas eu pediria a você um pouco de paciência no que concerne a, de fato, poder elucidar para você o que vem a ser esse plano. Você fez três perguntas, eu sou de cavalaria, eu só consigo responder uma. Quais são as outras duas? Minhas outras perguntas, se houve um contato do governo brasileiro com o governo americano sobre a situação da Venezuela? Eu não questionei o nosso presidente, eu não tenho essa informação, mas no momento em que estive junto ao presidente, esse contato não foi realizado. A outra pergunta era sobre o decreto dos CACs, que o presidente falou que vai anunciar, e se tem mais detalhes sobre isso, o que de fato vai conter? O decreto do CAC estará disponível para apreciação em tóton por vocês na semana que vem, mas o nosso presidente, desde a campanha, vem imaginando permitir uma certa abertura, particularmente no transporte para caçadores, atiradores e colecionadores de arma, e especialmente para aqueles que são atiradores de sua casa para o estande de tiro, onde ele vai realizar o seu treinamento esportivo. Os outros detalhes eu pediria para deixarmos para o efetivo lançamento da medida provisória. Existe, na verdade, é uma abertura no sentido de disponibilizar a esses colecionadores, atiradores e caçadores, maiores facilidades para o uso dos seus armamentos, claramente já cadastrados e identificados dentro dos órgãos devidos. Porta-voz, boa noite. Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu queria retornar ao tema dos asilados na Venezuela. Além desse grupo de 25 militares de baixa patente que o senhor mencionou, que pediram asilo na Embaixada Brasileira, houve novos contatos de outros militares pedindo asilo, refúgio, seja na Embaixada ou no ponto de fronteira, no caso brasileiro? E se algum líder opositor aliado ao Guaidó fez algum movimento semelhante? Obrigado. Eu que agradeço a sua pergunta. Até o momento que nós baixamos para atender aos senhores no briefing, as informações eram desses 25 militares que haviam buscado a sede da nossa Embaixada, que aliás é num prédio, um prédio comercial no quarto, no quinto andar, se eu não estou equivocado. Então, até um ambiente não muito salubre para nós deixarmos 25 ou mais pessoas aguardando uma solução com relação ao asilo. Nós já temos cerca de 70 desertores, que é o termo técnico, sob o ponto de vista militar, em território brasileiro, mas de momentos pretéritos e ao longo desse processo das operações humanitárias e particularmente se acelerou nesses últimos meses. Porta-voz Isabela Macedo, do Metrópolis. Bem, Isabela. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira é quem irá a essa reunião na sexta-feira do Grupo de Lima. Vai ser o ministro das Relações Exteriores? Vai ser o vice-presidente? Quem irá a essa reunião? Eu não tenho essa informação. Eu passarei assim que a obter. Certo. Sobre a reunião de emergência que foi convocada hoje, por volta do meio-dia, uma hora da tarde, quais foram os principais assuntos tratados e tem alguma posição concreta de ação do Brasil, apesar do senhor ter já dito que está descartada qualquer tipo de intervenção? A ação concreta por parte do nosso país, das nossas forças armadas, do nosso governo, é a ação de manutenção da ajuda humanitária por meio da chamada Operação Acolhida. Aliás, não de agora, já há mais de um ano. Essa é a ação concreta. Inclusive, na data de hoje, o Ministério da Defesa recebeu um aporte de algo em torno, se eu não estou equivocado, de R$ 238 milhões, que será direcionado exatamente para dar continuidade logisticamente à Operação Acolhida. Então, é esse o contexto que nós temos que entender. Com relação à reunião, o presidente buscou aconselhar-se, trocar ideias com o nosso vice-presidente, o general Mourão, com o nosso ministro da Defesa, o general Fernando, com o nosso ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno e com o nosso chanceler, o ministro Ernesto. E, nesta mesa, eles colheram as informações advindas da área de inteligência, seja do Gabinete de Segurança Institucional, seja da área de inteligência do Ministério da Defesa, para dar continuidade às decisões soberanas no nosso país. Inclusive, imediatamente após essa reunião, foi emitida aquela nota a qual vocês tiveram acesso ao longo da tarde. Por fim, gostaria de saber, mais cedo, o general Heleno disse que a sensação é de que o apoio militar ao Guaidó não era tão forte, não era tão grande em altas patentes. Isso mudou ao longo do dia, como está a sensação de apoio militar ao Guaidó nesse momento? Eu abdico de responder por tratar-se de uma questão e a consequente resposta que precisa ser elaborada em cima de itens de inteligência, os quais eu não posso abrir para vocês. Boa noite, porta-voz, Mariana Jungmann, da TV Brasil. Não é, Mariana? Mariana? Mariana Jungmann, da TV Brasil. Como vai? Eu gostaria de saber sobre a medida provisória com liberação de crédito extraordinário, justamente para o acolhimento de venezuelanos. Inclusive, o senhor falou agora em liberação também de recursos para o Ministério da Defesa. Eu queria que o senhor explicasse se são coisas diferentes. Esse crédito de 223 milhões que saiu em edição extra do Dow hoje, eu gostaria de saber quais são as pastas que devem ser envolvidas, pelo menos o número de pastas, e em que esse dinheiro deve ser aplicado exatamente nessa parte de acolhida. E também se vocês têm a expectativa de aumento da entrada de venezuelanos na nossa fronteira e, por isso, essa preocupação em liberação de recursos. A medida provisória que foi assinada na data de hoje, ela é específica para o Ministério da Defesa e é, na verdade, um recompletamento financeiro que o governo já deveria ter endereçado ao Ministério pelas operações realizadas posteriormente. Ao mesmo tempo, este grupo, com essa quantidade de verba do orçamento, já é um direcionamento para operações futuras, ou seja, a continuação da operação acolhida. No que tange a nós estarmos preparados para receber mais ou menos venezuelanos, nós temos a capacidade e a flexibilidade logística de nos adaptarmos ao momento e às condições sobre as quais os venezuelanos estarão a acorrer ao Brasil e, a consequência também, a disponibilidade de tropa e e-mails por parte do nosso país. Boa noite, porta-voz. Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Fábio. Tudo bom. Porta-voz, queria saber ainda sobre a questão venezuelana. Primeiro, como e quando o Brasil ficou sabendo desse movimento? O mais pronto possível hoje. Ele ficou sabendo pelo pessoal do Guaidó, os Estados Unidos, quem é que formou o Brasil? Nós temos as nossas formas de acompanhar esses eventos. Segundo, sobre a avaliação que o governo brasileiro faz da força desse movimento, já se sabe que não teve militares de alta patente, mas já se sabe se ele se espalhou pelo país ou ele ficou restrito a Caracas? Eu diria que, hora a hora, o nosso ministro do Gabinete Segurança Institucional vem recebendo o aporte informacional para fazer essas avaliações. Naturalmente, o nosso presidente é ciente, a partir desse aporte informacional, do que está ocorrendo lá na região de Caracas, especialmente Caracas, mas não apenas Caracas. Eu, igualmente, a outra pergunta que me foi feita, eu gostaria de declinar as condições e essas análises, até porque, como disse o próprio general Heleno, acho que alguém fez essa pergunta citando o general Heleno, ele deixou sempre no pontinho, 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 porque há, de fato, uma dificuldade de identificar-se qual é a real situação hoje na Venezuela que possa ser abertamente colocada a público. Só mais uma, portavoz, desculpa. Na interpretação do governo, o fato de 25 militares venezuelanos terem pedido o refúgio sinaliza que essa tentativa de depor o Nicolás Maduro fracassou. Eu não tenho como corroborar ou negar essa tua afirmação. Oi, boa noite, porta-voz, Beatriz, da RedeTV. Tudo bem? Tudo bem, Beatriz. Mudando um pouco de assunto, porta-voz, eu queria voltar. Ontem, um colega que perguntou sobre novidades da parte do governo sobre a MP da reforma ministerial. E aí o senhor tinha dito que não tinha conversado com o presidente sobre isso. Eu queria saber, primeiro, se o senhor tem alguma novidade. De ontem. Foi você que me fez a pergunta ontem? Não, não. Não fui eu. Algum dos jornalistas fez a pergunta. Foi a Tânia, né? Não avançou este tema de ontem para hoje, o que seria até natural por estarmos debruçados num outro que, se não mais importante, mas que nos tomou momentos especiais para decidirmos. Só uma outra perguntinha sobre a agenda. O senhor já tem mais novidades sobre aquela viagem a Camboriú na quinta-feira, de horário e a agenda que o presidente tem? Sim, eu disse que é para atender um convite dos Gideões e a programação está, a princípio, previsto para o final da tarde e início da noite. Obrigada. Pode ir, Tânia, por favor. Tem um aqui, Tânia, depois eu volto para ti. Sou eu, porta-voz, Cintia da TVCNT. Também só para confirmar a agenda, o senhor já adiantou que amanhã vai ter um pronunciamento do presidente, pelo dia do trabalho. Também está prevista alguma participação do presidente, algum evento amanhã? Não, não há previsão até o momento de participação do presidente. A gravação já foi encerrada há pouco, até como eu disse, razão pela qual eu me retrasei um pouco. Porta-voz, por gentileza. Teria alguma informação sobre o que o presidente disse no pronunciamento e de quanto tempo ele foi? E queria saber também se o senhor tem alguma informação daquele chefe do Estado-Maior da defesa venezuelana, se houve alguma concretização de que ele teria apoiado o Guaidó ou algum outro oficial-general? Com relação à pergunta do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Bolivarianas, eu não tenho essa informação e ela tampouco chegou ao nosso presidente, ao menos ele não me comentou. Algum outro? Não. Qual foi a outra? O 1º de maio. O 1º de maio eu não posso adiantar, porque senão eu vou apresentar a cereja do bolo antes de nós cantarmos aniversário. Quanto tempo? Com dois minutos e meio. Boa noite, Porta-voz. Eduardo Campos, sou repórter do site Seu Dinheiro. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. A pergunta que eu tenho a fazer também, já que estou muito focado em Venezuela, o secretário americano, Mark Pompeo, acabou de dizer na entrevista que o Maduro estaria pronto para deixar a Venezuela, mas os russos o convenceram de fazer o contrário hoje. Queria saber se o Brasil tem alguma avaliação, ou o Gabinete de Segurança Institucional, as nossas forças de inteligência, da interferência russa no que está acontecendo hoje, ou no que aconteceu hoje na Venezuela. Obrigado. O nosso general, Heleno, hoje, de uma forma bastante fácil de ser compreendido, ele explicou bem o que é informe e informação. Então, informe é quando alguém está atrás de um carrinho de pipoca e alguém diz, olha, aquela pessoa tem uma arma, então isso é um informe. Informação. Eu vou lá, confirmo que existe essa pessoa e confirmo que ela tem arma. Então, traça-se, nesse momento, sob o ponto de vista de imprensa e até sob o ponto de vista de análise um pouco mais aprofundada, de um informe. Porta-voz, Basília, da Rádio CBN. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Caio. Sobre o contato que o presidente Bolsonaro teve com o Guaidó, o senhor pode dizer a que horas se deu isso? Foi em torno de 14 horas. Foi uma ligação telefônica? Sim. O senhor pode explicar como se deu essa conversa, o que foi tratado? Não, não posso. Quanto tempo durou? Não posso falar. Muito obrigada. Há uma conexão entre o Ministério das Relações Exteriores e a assessoria do presidente encarregado, Guaidó. Até porque havia muita dificuldade na configuração da ligação. É preciso deixar claro. Nós tentamos a ligação. Eu não sei se quando ela se completou fomos nós ou se foi o Guaidó que nos chamou. Mas há uma dificuldade de comunicação muito, muito clara na Venezuela. Se você tenta via WhatsApp, se você tenta via normal, há uma oscilação muito grande. Se vocês tentarem uma ligação, agora vocês vão perceber isso. A iniciativa foi de quem? Desculpe, porta-voz. A iniciativa... Enquanto eu estava lá, nós tentamos a conexão e não conseguimos. Depois eu saí um tempo e eu sei que ela se fez. Eu não sei se fomos nós ou se veio de lá a chamada. A ideia de falar foi do Brasil procurá-lo? É uma ideia consorciada. Ah, obrigado. Nós tentamos via WhatsApp, tentamos via telefone normal, tentamos via telefone seguro. Fazer bem. A ideia de falar foi do Brasil procurá-lo.